Porque eu era um funcionário, eu vou assumir isso de uma forma muito feia agora, eu era um péssimo funcionário da Caixa porque eu era muito doente. Não que eu fosse doente, mas para a Caixa eu era muito doente. Eu tenho a impressão que se você olhar a minha ficha na Caixa Econômica, você fica com muita pena de mim. Porque é impressionante o acúmulo de problemas que eu tinha. Entendi. E esses atestados vinham de quem? Cara, de qualquer pessoa, menos o meu irmão, que nunca me deu. Teu irmão não se vendia. Meu pai também não. Quando eu voltava na escola, meu pai é médico, eu voltava na escola e falava, pai, estou fodido na prova, me dá uma força. Meu pai não estava nem aí. Meu irmão nunca me deu um atestado para nada. Mas eu dava uns migué, ia nos médicos que eram conveniados da Caixa, falava, eu não estou bem. Agora o trampo de ir ao médico... É muito maior, mas era o cúmulo do ódio. E também na expectativa de que alguém me desse três dias. Aí eu passava dois dias sem precisar ir ao médico. Até que teve um dia que eu faltei tanto que me mandaram ir para o INSS. Aí eu não tinha... É claro, você não pode ficar 15 dias afastado sem ser pelo INSS. Aí eu fui ao médico... Olha a cara de pau, desculpa, Brasil. Eu fui ao médico do INSS. Ele falou, o que você tem? Eu falei, eu tenho depressão. Você falou? Ele falou, volta para trabalhar. No dia seguinte, pelo amor de Deus, vai para trabalhar. Ele não me deu. É que se bobear, o fato de você trabalhar naquele lugar realmente estava te trazendo depressão. É, só que não era motivo para eu ficar em casa. É, isso, isso. Aí eu era esse cara da Caixa Econômica. Quando você vai para tocar a tua vida com a banda... A banda começa em Goiânia, né? A banda começa em Goiânia. Tua família viu uma possibilidade? Quando você foi com o negócio da banda, já não tinha mais o banco na tua vida? Não, eu saí do banco até... É uma coisa curiosa, porque eu contei essa história para o Banguela outro dia. O Banguela coloca o nosso vídeo, que é o start da minha carreira. Eu considero o primeiro movimento da minha carreira como artista de verdade. O dia que o Banguela pega o blog do Jacaré Banguela e coloca o vídeo do Pedra Letícia lá. Ali começa profissionalmente a minha vida. Porque nesse dia eu falei... Porque do nada a nossa comunidade no Orkut, que era o que tinha na época, bombou. E a gente faz show e o próximo show estava lotado em Goiânia. Aí esse show já me rendeu uma grana que era o equivalente ao meu mês de salário na Caixa. Só para você? É. Nossa. Você fala, é muita grana. Eu falo, não, eu ganhava mal na Caixa. Não, ok, mas mesmo assim... Aí eu falei, não, não vou ficar. E eu pensei, vou sair da Caixa. Porque também a Caixa já devia estar de saco cheio comigo, porque eu vivia com o atestado. Aí eu cheguei na Caixa Econômica e falei... Então, lá na... Quem é funcionário... Não sei se é só na Caixa, mas quem é funcionário público, eu acredito que seja todo mundo assim. Você pode tirar uma licença de um ano não remunerada. E depois de um ano, você tentou a vida, não conseguiu, você volta com a sua vaga garantida. Pelo menos na Caixa era assim, nem sei se ainda é. Aí eu falei lá em casa, eu falei, gente, vou tirar uma licença da Caixa. O que você já tinha tirado com atestados, né? Isso. Somados a atestados. Só que eram remunerados. Essa outra licença, não. Ok. Seria não remunerada. Tá bom. Aí eu pensei, que absurdo, mas preciso tocar a minha vida. E eu cheguei em casa e avisei que eu ia tirar essa licença. Meu pai e minha mãe se preocuparam. Eu falei, não, mas não tem problema. Daqui um ano, se não der certo, eu volto para a Caixa Econômica. Fui a Caixa Econômica comunicar. Eles falaram, então, serve desde que não tenha esse tanto de atestado que você tem. Você não tem esse direito. Eu falei, ih. Só que eu pensei, quer saber? Eu vou sair. E eu saí. Sem licença? Eu saí sem licença, sem nada. Eu pedi minha demissão e saí da Caixa Econômica. Só que para a casa dos meus pais, eu disse que era uma licença. Eu tinha 10 meses para fazer a banda dar certo. Se ela não desse certo, eu não tinha desculpa para dar em casa. Porque meu pai ia falar, olha, a banda não deu certo, volta para a Caixa. Eu ia falar, então, vou ter que prestar o concurso de novo. Porque eu não tinha vaga mais. Então, eu tive 10 meses de foco absoluto e total no meu trabalho. Porque tinha que dar certo. Você pediu para sair exatamente para se colocar essa obrigação? Ou meio que foi no... Não, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Vamos ser sinceros. Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo com a minha vida. Só que depois que o vídeo do Pedra Letícia, como que você pôde abandonar eu, aparece no Jacarebanguela, Rosana Herma. Lembra? Claro, minha amiga. Rosana Herma, maravilhosa. Adoro ela. Ela era, eu acho que redatora, o chefe de redação do Pânico na rádio. Ela era, ela era o chefe de redação do Pânico. Então, ela viu e falou, vamos chamar esse pessoal para o Pânico? E nós fomos à rádio na época. Não tinha ainda o programa de televisão do Pânico. Nós fomos à rádio, que era uma audiência absurda no Brasil. Quando chegou esse convite, o que você pensou? Caralho, virou. E o primeiro que eu pensei que era pegadinha. Ah, entendi. Era uma terça-feira. Alguém liga e fala, aqui é da produção do Pânico. Fala, ah, se trocou... Porque, cara, eu lembro que ligaram. Eu nem lembro se eu... Eu já tinha celular na época, mas era um celular precário ainda. Funcionário da caixa, né? É. Não era o top da tecnologia. Eu acho até que ligaram na casa da minha mãe. Aí eu falei, é claro que é pegadinha, meus amigos querendo... Eu lembro que eu devo ter desligado umas duas vezes, até que a pessoa insistiu, ainda bem, e falou, não, é sério. E a nossa viagem... E tipo assim, era uma quinta, certo? Aí ele falou, terça-feira vocês têm como estar aqui em São Paulo? Eu falei, tem, claro que tem. Óbvio que tem. Dinheiro não tinha. Aí eu conversei com os dois caras da banda, a gente ia fazer um show na sexta e no sábado. Falei, vamos pegar esse dinheiro. Em Goiânia? Em Goiânia. Ok. Na sexta. Eu falei, vamos focar, a gente fazia um bar lá chamado Omelete Club, que era uma omeleteria. Tá. Aí o dono do Omelete Club, um cara maravilhoso, maravilhoso. A gente sentou com ele porque a gente não tinha o dinheiro, a gente precisava levantar o dinheiro para a gente ir para São Paulo, de ônibus. Nós três e meu irmão, que era empresário da banda. Aí esse, eu chamo Aldemar, o dono do, nunca vou esquecer, ele era o dono do Omelete Club. Ele pegou e deu mil reais para a gente. Ele deu, ele não emprestou, porque a gente precisava de uma adiantada. Ele falou, não, eu vou dar, eu acredito na sua banda. Ele deu mil reais. A gente pegou, comprou passagem de ônibus de sacoleiro. Tinha um ônibus de sacoleiro que saía de Goiânia direto para São Paulo. Chegava, acho que no Brás ou na Barra Funda. E a gente foi nesse ônibus. Ficamos hospedados. Você lembra que tinha o Fórmula 1? Claro. Ele tinha três posições. Uma cama de casal para duas pessoas e uma belichezinha em cima. E a gente ficou escondido em quatro. Um dormia no chão. Tudo num quarto só? Tudo num quarto só. Para fazer o pânico. Eu tenho foto do dia do pânico e tal. Aí nós fizemos o pânico. A nossa comunidade no Orkut, que tinha 10 mil pessoas, pulou para 35 mil, 40. E a gente ficou escondido em um momento. 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 E a gente ficou escondido em um momento.